Olá hoje vamos falar aqui gente do interferência né nos rádios aqui tá tem um rádio profissional muito bom biofinger né e tem um rádio aqui ó digital programável biofinger depois a gente vai falar mais sobre a programação deles aí no computador com software né ó esse é uma antena dual band né esse aqui com antena UHF aqui tem um pouquinho menor a antena aqui né é mas antes aqui vamos falar que teve um rapaz que me perguntou aqui sobre interferências né então esse aqui ó só para analisar de uma forma simples aqui né aqui é um canal analógico aqui né em modulação FM aí que você tem um espectro de frequência aqui para exemplificar seja o HF ou HF então quando alguém ocupa o seu canal ele sempre vai gerar uma interferência você vai ouvir vozes lá tá e aqui uma portadora aqui aqui no espectro né modulada aqui FM tá aqui a modulação FM pura né e aqui a gente tem umas formas de eliminar interferência seja lá com subtom um canal tipo um subtom digital também chamado DCS então aqui é uma portadora FM pura né aqui uma portadora modulada com subtom é um sinal aqui senoidal né subaudível né subaudível por isso que o nome é chamado subtom você não ouve e você só vai receber assim uma um sinal né se o rádio A para o rádio B ambos estiverem com além da mesma frequência no mesmo canal né e com o mesmo subtom que a codificação aqui tá e no módulo DCS é a mesma coisa só que ao invés de ser um subtom áudio senoidal vai ser um áudio digital um código digital que vai junto com a modulação aqui subaudível também então com isso aqui gente é possível você eliminar né a interferência do rádio A para o rádio B e você gravando aqui vários subtons né você vai conseguir também modular em vários rádios todos todos na mesma codificação né e só sua rede aqui que tiver o subtom é que vai receber essa informação ou subtom ou DCS tá gente espero ter ajudado aí tá depois a gente vai falar que como que se grava isso aqui no software do computador tá com o auxílio de um cabo aqui que comercializamos também tá a gente vai então exemplificar isso daí né põe em prática lá indicando lá no no software como que é esse subtom espero ter ajudado aí um abraço a todos aí e até a próxima tá gente valeu aí e curta nosso canal aí rádios profissionais aí abração tchau tchau